A CIDADE NO BRASIL 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 A DII caliber A CIDADE NO BRASIL uma delimitação muito rigorosa do que são os outros dois sexos, ou os dois sexos que imperam na sociedade, que é o sexo feminino e o sexo masculino, e é a partir de uma delimitação muito rigorosa destes dois sexos que se passa para o intersexo. Então, o sexo feminino, a determinação do sexo, é constituída por, podemos chamar de vários sexos dentro do sexo global da pessoa. Então, há os genitais, há as gónadas, há o sexo cromossomático, o sexo hormonal e características sexuais secundárias. Então, há toda uma delimitação muito bem medida, quase a régua esquadro, para determinar o sexo global, entre aspas, da pessoa. E o intersexo é quando há vários cruzamentos destas características, a pessoa em questão não encaixa facilmente numa definição destes dois sexos. E então a pessoa é designada por intersexo. Por exemplo, uma pessoa 46XX, que seria cromossomaticamente do sexo feminino, não apresentar o pênis, por exemplo. Ou o órgão irétil que se assemelha, que é lido como um pênis, porque isto depois também tem a materialidade, é interpretada à luz destas interpretações culturais que existem sobre aquilo que deve, sobre o tamanho correto que deve ter um pênis ou um clitóris. O termo intersexo, para designar a presença de características do sexo oposto num corpo de outro sexo, intersexo enquanto isto surgiu primeiramente na biologia, em 1916, quando este geneticista alemão estava a fazer experimentos com borboletas. Então ele pegou borboletas europeias e borboletas japonesas e pô-la já casalá. E depois ele viu que as borboletas europeias femininas tinham características das borboletas japonesas masculinas. E então ele designou esse fenómeno como intersexualidade. Eu tenho uma aproximação de definição daquilo que é intersexo e na minha definição o intersexo é a concordância é quando a concordância entre cromossomas sexuais, hormonas sexuais, genitálias e características sexuais secundárias não corresponde ao ponto de vista sexista normativo estipulado que determina uma pessoa como sendo do sexo masculino ou feminino. Existem dezenas de variações, portanto não existe um único padrão corporal. Existem dezenas, não sei se são 70, já ouviu falar em 70, mas existem mesmo muitas variações, portanto não existe um padrão. E como são imensas as variações, portanto pode ser detectável ao nascimento, especialmente através de uma genitália que se parece ambígua ou mais tarde, nomeadamente na puberdade, porque a puberdade é quando há o despolutar das hormonas e então por exemplo uma pessoa que foi designada um sexo feminino que não menstrua, então vão se investigar as causas e depois percebe-se que pode ter testículos internos, por exemplo, ou até mais tarde, após a morte, e era uma coisa que acontecia muito no século XIX, descobrirem que as pessoas afinal não eram bem naquele sexo quando estavam vestidas nas mãos espinas para os procedimentos fundos. E o intersexo não é uma doença, tampouco os genitários são doentes se não forem ambíguos, se não forem normativos, e dentro destas dezenas de variações que existem, muito poucas são aquelas que podem trazer algum perigo de saúde à pessoa gestão. Antes de se falar intersexo, falava-se em Hermofroditismo, que é um termo mítico porque ele aparece primeiramente no mito do Hermofrodito. O Hermofrodito era filho de Hermos e de Afrodito, e acontece que ele tinha fugido lá do sítio onde ele morava e estava a passear pelos rios, e o corpo dele uniu-se ao corpo de uma ninfa que ficou muito apaixonada por ele e basicamente violou-o, e o corpo deles transformou-se num só corpo, e é daqui que nasce o Hermofrodito, que é uma figura que tem os dois sexos, e há dezenas de estátuas, de réplicas que foram feitas, enfim, eu gosto muito do Hermofrodito adormecido. Isto está no Museu do Louvre, mas há outras criações da estátua. Então, até o século XIX, o termo que se usava era Hermofroditismo, para seres humanos, e atualmente este termo é usado na biologia para animais não humanos. Eu trouxe os caracóis, que são um exemplo de animais Hermofroditas, portanto eles têm os dois sexos e quando há o acasalamento há uma dupla fecundação, e até de curiosidade eles ficam dez horas a casalar. Depois, a partir do século XX, muito por conta daquela publicação que eu referi atrás do geneticista alemão, começou-se a usar o termo intersexo, e hoje em dia ainda é usado na biologia e no ativismo, depois o Santiago pensa que irá falar. Entretanto, em 2005, a medicina propôs este termo, distúrbios de desenvolvimento sexual, que é, pronto, é um termo patologizante, mas que, e claro, não é por acaso que está a medicina, e é o termo que é usado e é o termo que os médicos acham o termo correto de usar. As primeiras cirurgias que aconteceram foram nos Estados Unidos, nos anos 50. Esta escala é um falométrico satírico que serve para medir o órgão irétil ao nascimento, e, então, a crença que havia era que o órgão irétil que tivesse menos de 2,5 cm seria incapaz de penetrar uma vagina no futuro, portanto, o ideal seria reduzi-lo de forma a transformá-lo num clitóris de tamanho normal, entre aspas. Se tivesse mais de 2,5 cm, pronto, seria um péris considerado normal. E há muitas sátiras com este falómetro ou falométrico, feitas por artistas, ativistas e diversões de intersexo. Pronto, isto é só para mostrar, eu já mostrei isto em alguns eventos aqui no SES. Esta obsessão ocidental, que é de reduzir o binarismo sexual a um binarismo, é depreciado numa entrevista que lhe fizeram para um jornal espanhol, e perguntaram-lhe, apreciado, se ele era um homem ou uma mulher, e na altura ele respondeu, não respondeu, apenas que essa pergunta refletia uma obsessão acidental. E a pessoa perguntou qual era essa obsessão, e ela disse a de querer reduzir a verdade do sexo ao binómico. Aqui são várias escalas para fazer toda esta medição, todo este enfoque obsessivo que há nos genitais. aqui é para ver o volume de estipular. Então, as correções cirúrgicas e hormonais são vistas como uma emergência médica social e legal. E o entendimento que há na comunidade médica, e não só, é que quanto mais cedo se realizarem estas cirurgias, melhor para evitar confusões na criança, não só a nível de registro do certificado de nascimento, mas também a nível de uma identidade de género. porque associado ao sexo que quer designar, está associado um papel de género com todas as expectativas sociais em torno deles. As correções implicam a amputação do clitóris, como eu falei há pouco, criações de neovaginas, coloplastia, mastectomia, castração, retirada dos testigos, retirada de ovários, tratamentos hormonais e por aí fora. Esta normatização é uma heteronormatização estética funcional. Estética porque, como eu referi antes, os mitais em si não são doentes, portanto, as cirurgias que acontecem são cirurgias e funcional porque se pressupõe um dos critérios de sucesso para estas cirurgias é uma relação com uma pessoa do sexo oposto. Então, imaginem que uma pessoa, eu tenho imagens que vou mostrar assim, que uma pessoa nasce com a genesia vaginal, que é uma não completa formação da vagina, então essa pessoa vai ser submetida a processos de dilatação para que no futuro consiga ter relações com o pênis de tamanho normal. Portanto, já pressupondo aqui uma heterossexualidade. Claro que a pessoa pode ter relações de penetração que não seja com o pênis, mas quando entra num procedimento médico é em vista a esta relação heterossexual com uma pessoa. Portanto, foge-se machismo, sexismo e heterossexualidade. Eu tenho aqui, esta é uma técnica que é vista como bastante progressiva, atualmente. de mama, deNDL em dia em dia 18, 17 anos. Portanto, as pessoas passam... estas pessoas com agnesia vaginal passam... passam várias horas por dia. A fazer um processo de dilatação. E pode ser ou não necessário também uma cirurgia. A respeito deste método, podem pesquisar no YouTube uma palestra de Esther Morris, que é The Missing Vagina Monologue. Ela brinca com os monólogos da vagina, porque é a vagina que não existia. E ela fala sobre a sua experiência de ter nas cifras em vagina e das cirurgias a que foi submetida, quando tinha 13 anos, para poder ter um marido no futuro. E ela questiona, mas que marido? E diz que o problema dela não foi ter nascido com a vagina, foi ter de ter uma vagina. Então se pesquisar, The Missing Vagina Monologue é uma palestra muito interessante. Para ouvir em relação a este tópico em específico. Eu estou a reportar uma pequena já aquilo que acontece no Ocidente, porque não conheço outros contextos. Uma interpretação do porquê disto acontecer é que a partir do século XVIII houve uma racionalização, classificação e regulação do sexo, de tal forma que se multiplicaram os discursos e as perversões. Havia muito interesse na sexualidade das pessoas criminosas, na sexualidade das crianças, na sexualidade dos loucos. Então multiplicaram-se os discursos, principalmente os discursos médicos, de tal forma que o século de 2000, o século XIX, foi assim um século áureo em casos, na altura chamava-se de nefroditismo. Há muitos casos famosos que se reportam a esse século precisamente por causa disto, por causa deste processo intensivo de catalogação dos sexos. Também consequência do aumento do acesso a cuidados de saúde, a cuidados médicos. Neste século, eu tenho aqui a noção do biopoder de Foucault. Foucault, ele fala que ao velho poder de fazer morrer, substituiu-se o poder de deixar viver ou fazer viver. Então, o que acontece é que a defesa dos interesses do soberano, do rei, que podia fazer matar as suas pessoas, o poder da defesa nesta figura passa agora a existir em prol da população. Então, vai-se controlar a vida da população, para que a população se comporte muito bem, vai-se catalogar as pessoas e as pessoas vão ter o poder político inscrito no seu corpo, inscrito no vírus, no corpo. Assim, as pessoas, ao submeterem-se às normas, têm reconhecimento, enquanto, aqui no caso, enquanto sexo masculino ou sexo feminino, portanto, enquanto ser humano, e assim se preserva o sistema sexual binário normativo. Eu vejo muito nos médicos a preocupação do superior interesse da criança intersexo que precisa de ser submetida a tratamentos, quanto mais cedo melhor. No entanto, quando estas cirurgias acontecem ainda em eternidade, as crianças não têm qualquer poder de decisão, portanto, não se revela aqui nenhuma defesa dos interesses desta criança, mas antes, a defesa da estrutura, da estrutura da sociedade, constituída por estas categorias que acabam por se tornar políticas de homem-mulher e assim reproduzir as estruturas de poder entre os sexos. Trato também a noção de vida habitável de Judith Butler. Ela diz que tem uma vida passível de ser vivida. A vida habitável é aquela vida que é passível de ser vivida e só é possível quando a pessoa se submete às normas, aos processos de normalização da sociedade e então aí consegue ter o reconhecimento enquanto pessoa humana e assim conseguir ter uma vida vivível. Consequências das cirurgias de resignação sexual são danos físicos, quando haver infecções, necessidades de novas cirurgias, perda de sensibilidade, e também danos psicológicos, principalmente naquelas cirurgias que eram feitas nos anos 50, nos anos 50 e ainda agora existe secretismo e o que eu estou a dizer não é novidade de se acompanharem os debates. Danos psicológicos por causa deste secretismo que eu estava a ferir, das pessoas não saberem exatamente o que é que lhes aconteceu. Eu estive numa conferência da Old Bath e vieram pessoas da Islândia a dizer que não conseguem ter acesso aos relatórios médicos na Islândia porque não é permitido simplesmente divulgar os relatórios às próprias pessoas, aos próprios utentes. E então as pessoas só conseguem saber o que é que lhes aconteceu ao falarem com enfermeiras que trabalhavam no hospital há 30 anos atrás. Portanto, só assim porque portas travessas e não tendo acesso direto a estes relatórios médicos que estão num sigílio de tal forma extremo que nem as próprias pessoas que foram submetidas aos procedimentos conseguem saber o que é que lhes aconteceu. E claro, isto traz danos psicológicos gigantes, não é? Muita desconfiança não só na família como também no pessoal médico. Há um recurso a um sexo que está a sair por uma identidade de gênero com os papéis associados que nós conhecemos. Há uma clara violação da diversidade humana. Entretanto, já devo estar a pensar. Há uma submissão do corpo às normas e há o devir desfeito, devir desfeita. Novamente o conceito de Butler, que nos diz que, aquilo que eu referi antes, para termos conhecimento enquanto ser humano, temos de nos submeter a certas normas e assim nos constituímos enquanto um sexo. No entanto, o facto de nos estarmos a constituir enquanto tal, impede-nos de nos constituirmos de outra forma. Ou seja, estamos a devir desfeitas. Isto é o que acontece com o intersexo, claro. Se o intersexo vai ter de ser encaixado no sexo feminino masculino, devendo desfeito não se pode constituir de uma outra forma. Então, considerações finais. O sexo não é binário e eu acho que há muito preconceito em torno da biologia, especialmente nos estudos feministas e nas ciências sociais, que a biologia é muito essencialista. Mas se nós formos olhar para a biologia, a biologia demonstra-nos que a diversidade humana é de fato gigante. Portanto, acho que a biologia pode ser uma olhada. E ela mostra-nos que a materialidade do sexo não é binária. Ele é discursivo e cultural e não existe fora dos esquemas mentais. E isto reporta-se quando a batalha diz que o sexo, não só o género, mas também o sexo, é uma construção social. Eu só há pouco, toda a minha vida académica eu vi isto e nunca percebi muito bem. Mas quando comecei a estudar o intersexo, é que percebi o que é que ela pode querer dizer com isso, que é o sexo, o sexo enquanto biologia, é uma construção social, porque a interpretação que é feita daquele material, da matéria, é uma interpretação cultural. Aquilo que é o macroclitoris na cultura ocidental pode não ser na cultura africana, por exemplo, ou o micropénis na cultura asiática, ser na cultura ocidental, o micropénis e não ser na cultura asiática. Ou o órgão erétil que tem mais de 2,5 cm, ser lido como um órgão penetrador ou não ser lido como um órgão penetrador. Ou a vagina como ser lida como um órgão que tem de receber um pênis ou ser lida como um órgão como, sei lá, como termos no nariz. Enfim, a materialidade do sexo é sempre, está sempre sujeita a este tipo de interpretações que são contextuais. O sexo é modificado não por fundamentos científicos, mas por crenças culturais, lá está. Embora uma norma é um ato social e não é um ato científico, esta influência recíproca é entre biologia e cultura, espero que aconteça mais. Nós começámos a ver muito recentemente uma preocupação nas leis em torno das características sexoais secundárias, que começam agora a ser incluídas na proteção à discriminação. Começam agora a ser proibidas as cirurgias também em crianças intersexo. E pronto, e finalmente um apelo às alianças entre os movimentos feministas e queer, entre os movimentos de atoristas intersexo. Acho que são precisos, quantos mais aliados e aliadas, melhor. E que se faça uso do i, não apenas como uma notinha de ródota, mas que de facto se investigue sobre o tema e se debate o tema, e se crie eventos cada vez mais interseccionais, para além de questões que já são bastante debatidas, de graça, de ciência, mas também de simbola intersexo, como estamos também aqui a fazer. E é isso. Obrigada. Marique. Boa tarde, eu sou o Santiago Marca Lima. Eu sou o co-fundador da Ação pela Identidade. Eu não preparo nenhuma apresentação, porque eu quero parecer mais informal e falar com vocês um bocadinho de todo este contexto do nosso trabalho, ou do meu trabalho mais especificamente. A Ação pela Identidade foi fundada em 2011, já com, no seu nome, o subtítulo, como intervenção transexual e intersexo. Na altura era esse o subtítulo que nós usávamos. E na altura eu já era um dos fundadores da organização. Só em 2015 é que nós conseguimos fazer o registro formal, enquanto associação. Portanto, em todos esses anos todos, de 2011 a 2015, foram anos de construção, enquanto movimento, um movimento de transgénero e um movimento intersexo, com menos pessoas que se aliaram, que tentaram ao máximo criar recursos para ter essa representatividade. No caso do movimento transgénero, tinha acontecido com uma associação anteriormente, com pioneira a primeira associação de Karate, que foi a primeira no país a ser feita e representada e fundada por pessoas por mulheres transgénero. Seguidamente é isso, a parcialização pela identidade, já haveria grupos ligados a outras associações, como a ILG, como outros grupos. Isto é para dar assim o contexto da parte ativista, como é que nós nos começamos a conhecer e como é que nós começamos a criar pontos para o nosso trabalho ativista. O meu colega Júlio está aqui também, com a nossa população que eu confundei a Ação Pela Unidade. Da minha parte, eu sou intercepto, sou negro também, e em 2015 fiz o meu camalte na uma audição no Parlamento, uma audição que eu organizei diretamente, e em Júlia, onde escolhemos, fizemos listas enormes de pessoas e conseguimos ter o apoio de um partido político, no caso foi o Bloco de Esquerda, para fazer toda a parte oficial de convidar as pessoas e a audição aconteceu. E foi aí que eu fiz o meu camalte. Como vos digo, sou negro, portanto fiz questão de dizer que, para além de ser intersexo, era negro e era muito importante para mim falar dessa interseccionalidade. E a Ação Pela Identidade tornou-se, então, a primeira organização, nos seus estatutos, que tem escrito que é uma organização interseccional. A maioria de nós somos intersexo e negros, algumas dessas pessoas são da minha família, portanto, há muitos casos, mais do que se pensa, de pessoas intersexo e muito familiares. O meu contexto cultural, racial, eu venho de uma tribo que é chamada Koyama, Murila e Rwila, eu sou ambulano também, e esse contexto cultural é muito querido, porque já uma das minhas antepassadas tinha o Gollum Ken Zingambandi, tinha já por contexto cultural e tribal, no caso ela era a rainha, à sua volta, na sua porta, tinha pessoas que eram de género universo e ela própria era bissexual e de género diverso, portanto, eu, mais em adulto, fui sempre apresentado a essa diversidade que existe já na minha cultura, enquanto linhagem de família, da parte do meu pai. Eu sei que todos aqui, parece que estou-vos a contar aqui uma uma história muito buscada, mas realmente é algo que eu faço sempre para dar conta isto às pessoas, o quão real pode ser a interseccionalidade e o quão importante é pensar nessa teoria, obviamente, mas como pode ser posta em prática e o que é real. Da tua parte fizeste as definições de interceptos? São essas leiras que corrija. Não, não vou, já não vou falar sobre isso, portanto, já vou tentar dar esse contexto específico do nosso trabalho, já falei da audição e, andando um bocadinho mais para a frente, o ano passado, a Ação pela Identidade teve um financiamento pela parte da Câmara Municipal de Lisboa com o projeto com o projeto esta é a minha Lisboa e, onde fizemos um estudo diagnóstico só para as pessoas que vivem ou utilizam Lisboa, a metrópole em si, especificamente sobre as pessoas intersexo, transgénero e não binárias e tivemos, só para a área de Lisboa, divulgámos apenas online, através das redes sociais e simplesmente algumas partilhas e tivemos 76 respostas, tornando-se, neste momento, o número de respostas neste tipo de inquéritos e, assim, neste ano, neste ano, conseguimos alargar esse projeto, é algo que estamos a fazer neste momento e vou aproveitar para vos dizer que vamos pôr brevemente online na nossa página o novo inquérito que é uma adaptação e que foi alargado ao país inteiro, portanto, neste momento, somos os primeiros, mais uma vez, a fazer o primeiro estudo diagnóstico, como nós dizemos, autodiagnóstico às populações transgénero ou de intersexo e não binárias em Portugal e, da nossa parte, é sempre essa a nossa perspectiva da primeira pessoa, da representatividade e o quão é necessário que pessoas como nós tenham voz, tenham espaços para falar, como eu, que haja realmente essa ligação e essa interconexão com a academia, algo que nós, com este estudo diagnóstico ano passado, fizemos, tivemos parceria com a investigadora Sandra Saleiro e a nossa conferência foi também na apresentação final foi na Faculdade de Letras e tudo isso para nós, enquanto ativistas, enquanto uma organização que realmente tem estado a tentar ter espaço político e mediático é relevante. Pode parecer pequeno ter uma conferência de apresentação final do estudo, mas tudo isso é simbólico para o trabalho ativista e para o trabalho político e para o trabalho de advocacy, que é um dos grandes focos que nós temos na nossa organização, que é fazer advocacy e lobbying. Sei que em português é complicado falar sobre lobbying, mas nós, em 2015, fizemos esse desafio à classe política e aos partidos e durante a campanha das legislativas vimos realmente dois partidos assumirem no seu programa as reivindicações que nós tínhamos feito e mais tarde vimos isso ser realmente posto em diploma e aprovado que é a lei nº 38.18 onde permite realmente a autodeterminação de género e a proteção das características sexuais e também a proibição das cirurgias a bebés intersectoras, bebés e infréncias intersectoras. Lá está que tudo isso tudo isto é um processo e é um trabalho que nessa lei também estão previstas algumas medidas que ainda estão a ser trabalhadas aliadamente com o Ministério da Educação e a Direção-Geral de Saúde e é esse o processo que está a ser feito mas aqui entre nós não está a ser feito e paralelamente também foi apresentada à Estratégia Nacional para a Igualdade e Não Discriminação onde pela primeira vez a Presidente tem também escrito percebe como compreende as características sexuais como algo a ser a termos direitos e proteções e a ver estratégias as linhas para apoiar as pessoas interesse para todo o que parece que eu quero por um de informação se eu tiver a ser muito rápido para não se dar a ser claro a nível de coisas nós podemos destacar mais o facto de Portugal também ter se tornado o único governo no mundo que tem uma pequena subvenção que realmente que dá esse financiamento a organizações intersexo LGBTI no geral mas compreende as características sexuais também mas nenhum outro país no mundo tem essa pequena subvenção ou esse tipo de financiamento existe um financiamento especificamente para as pessoas e grupos intersexo organizações que através da Astria Lesbian Foundation é o único no mundo portanto pequeno para imensos grupos cada vez mais grupos mas Portugal felizmente teve essa boa atitude e na ação pela identidade já está no segundo ano onde consegue receber esse apoio com o qual está inserido este novo projeto de estudo e diagnóstico ao país inteiro das populações trans, intersexo e não binárias e assim as coisas mais práticas virtuais factos que eu vos podia dizer a parte pessoal da minha história enquanto intersexo apesar de eu não falar de todos os detalhes da mesma mas por exemplo falaste das pessoas na Islândia que não têm acesso aos relatórios médicos e isso também acontece em Portugal eu neste momento também não tenho acesso aos meus relatórios médicos portanto aqui de Coimbra os hospitais de Coimbra nos relatórios desapareceram há muitos de anos e nunca nunca mais apareceram e tudo isso e há outras situações quebra de sigilo portanto isso é a parte mais burocrática das coisas estamos a falar dos papéis e deles não creem que nós acedamos aos nossos históricos médicos mas realmente não é só no caso das pessoas intersexo há outros na maioria das pessoas lá está não pode aceder o médico fica registra registra tudo nas suas fichas e as pessoas não têm acesso ao que é que o médico escreveu lá sobre a pessoa sobre o tema mas isso é só uma parte em Portugal temos cirurgiões conhecidas que inclusivamente aparecerá há uns anos atrás nos mídias a falar das cirurgias que faziam reconstrução a pessoas intersexo e anos mais tarde quando eu apareço e começo a falar e trabalhar ativamente esse mesmo médico que tem algum tipo de visibilidade na sua rede social escreve posto a dizer que anda por aí um ativista intersexo isso é mentira não existem pessoas intersexo em Portugal faz uma estatística mirabolante a dizer que se existia operar 0,6 pessoas em Portugal quando há poucos anos atrás ele próprio fez uma entrevista a dizer que opera pessoas intersexo é o nível que a comunidade médica consegue chegar para esconder as práticas nefastas que faz porque nós estamos a falar de práticas nefastas eu sei que é complicado para o nosso mundo ocidental avançado desenvolvido primeiro mundo perceber que estas práticas acontecem mas acontecem existe ao mesmo tempo que esta lei foi aprovada começou a surgir um grande debate se calhar não está assim tão visível como disse sobre a mutilação genital feminina lá está isso é extremamente importante e é bom e é ótimo e conseguiu vir à luz do dia porque se abriu também a conversa sobre as pessoas intersexo mas o que a sociedade portuguesa não consegue admitir é que está a olhar para a mutilação genital feminina como algo externo à sua sociedade quando não percebe que dentro da sua sociedade realmente a sociedade ocidental branca e heteropatriarcal criou essas mesmas categorizações e essas mesmas práticas afastas e é por aí que nós como o trabalho se foca realmente eu uso o undergraduate de antropologia e tento fazer ao máximo uso disso para estudar da minha parte enquanto ativista algumas coisas começaram a mexer com o meu espírito e eu tive que parar de estudar coisas relativamente ao racismo principalmente mas é bastante da nossa parte enquanto ativistas e enquanto ação pela vida é relevante nós podemos ter voz e ser considerados especialistas nos tópicos que estamos a falar porque a maioria das vezes somos chamados para contar apenas a história pessoal e à televisão como eu já fui mas eu só fui à televisão falar com a Fátima Lopes um dos programas mais vistos se eu fosse sozinho eu nunca fui antes até o momento em que eu fui convidado só eu enquanto especialista do tópico até isso acontecer eu recusei todos os convites para aparecer na televisão para aparecer em notícias até o ponto que eu sei que a visibilidade e a representatividade do tópico intersexo é minimamente respeitável porque acontecia com as pessoas trans transgêndero e aconteceu muitas vezes com a pessoa com a Júlia especificamente que queriam chamar as pessoas de um dia os médicos o psicólogo o psiquiátrico o psiquiatra o cirurgião e etc e estava ali uma pessoa trans ao lado depois nunca queriam que ela falasse queriam que ela tivesse uma postura de subordinação e de patologização constante sempre a ser vendida e a ser lavada para os médicos e isso é algo que nós também trabalhamos bastante tão máximo que podemos com os médicos e com essa representação da minha parte sempre tenho há sempre imensas coisas para falar falar realmente pensei falar com vocês ter uma conversa com vocês agora estão a perceber o que é melhor a minha forma de comunicar se calhar mas só mais uma coisa que eu vos posso também dizer quando nós conversamos com algumas pessoas perguntam-nos porquê que os médicos fazem isso e eu costumo eu comecei por dizer essa é uma pergunta extremamente violenta porque nós realmente não sabemos porque é que os médicos sabemos porque realmente é uma ideia hegemónica e uma estética muito limpa para poder sempre haver um controle da expressão das pessoas da vida das pessoas mas quando eu falo sobre a história de mais uma vez de Portugal não acreditavam que isso acontecia até o momento que eu começo a ir para fora e investir realmente nesse trabalho de contactar com outras pessoas eu começo a ver que a minha história não é assim tão especial no final de contas aquilo que eu estou a dizer tenho mais de 100 amigos a dizer a mesma coisa é um trabalho pelo qual eu me orgulho conseguir já ir a 10 países mais de 10 países creio até a Ásia realmente estar só a conviver com pessoas intersexos e não só mas acima de tudo poder fazer essa ponte com um ativismo e com algumas figuras políticas também europeias e fora da Europa portanto é mais ou menos isso que eu tinha para conversar com vocês espero não vos ter amassado muito estou aberto a questões coisas mais específicas que for necessário e obrigado e aí E aí